Não sei pra você, mas o que mais me interessa em um jogo de terror são suas entranhas. Calma, não no sentido literal. Quando eu digo entranhas, quero dizer suas camadas. Um jogo de terror que se aprofunda em seus temas, muito além de sustos baratos, que exploram a psique humana e traumas verdadeiros, que deixam o jogador mastigando essa experiência. Terror de verdade, pra mim, precisa me deixar agarrado a esses sentimentos, e deixar delirando em suas conclusões, mesmo muito tempo depois de ter acabado. Devotion é um desses jogos. Se você visitar minha casa, vai ver um videogame plugado na TV da sala, alguns colecionáveis na mesa do PC, vai ver uma mesa digitalizadora e outros pequenos detalhes. Você vai me conhecer melhor sem sequer falar comigo. Vai entender que eu gosto de videogames, provavelmente assim como você, e vai perceber que eu trabalho com design, e que às vezes eu deixo a louça suja na pia por tempo até demais. Talvez isso signifique que eu procrastino muito? Com certeza. A casa de alguém carrega a identidade da pessoa, uma janela para o dia a dia de quem vive ali, seus hobbies, suas aspirações, suas memórias, suas manias e até seus defeitos. Onde vivemos, define quem somos. E quem somos, define onde vivemos. Devotion se passa inteiramente dentro da casa de uma família comum, em que você explora cada pequeno detalhe. Uma história trágica e verdadeira. Uma pequena janela para a vida, a cultura, o cotidiano e o mundano, que por causa de eventos trágicos, se torna uma visão assustadora e poderosa dessa realidade. Mas antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno. Pode entrar. Vou te mostrar com mais detalhes as entranhas dessa casa. Não precisa ter medo. Embora esse seja o verdadeiro terror em Devotion. Uma TV antiga, um relógio, algumas fotos, livros, um calendário, um ventilador de teto e sons vindos de outro cômodo. Aos olhos de Feng Yu, Devotion começa. Essa sala, a primeira coisa que vemos no jogo, é uma visão muito comum na vida de milhares de taiwaneses. Cada pequeno detalhe é a parte fundamental da cultura de lá. Mais precisamente dos anos 80. Essa é, entre aspas, a casa da avó de muita gente em Taiwan. Feng Yu, junto com Li Feng e a filha Mei Xin, se mudam para uma casa humilde em 1980. A mãe deixa a carreira de atriz e cantora para cuidar da casa, enquanto o pai continua escrevendo seus roteiros. Essa história toda é contada através da casa e seus cômodos, em três diferentes períodos. 1980, 85 e 86. Em 1980, você se vê organizando os móveis, os vários troféus do pai na sala e as fotos glamourosas da mãe no quarto. Quase não existem diálogos. Você vai literalmente juntando as peças do que aconteceu. Contar uma história através do cenário não é tão simples. Temos ótimos exemplos como What Remains of Edith Finch e Gone Home, mas não são muitos jogos que acertam o lento e metódico processo de interessar o jogador através do mundano. Para mim, essa é uma das formas mais poderosas de se contar histórias através dos videogames. Os tais Walking Simulators é um dos meus gêneros favoritos. No terror, o ambiente é um dos principais personagens de qualquer história. Pode ser um hotel, uma mansão, uma cidade ou principalmente uma casa. Devotion mascara o mundano em um ambiente macabro, que quando profundamente explorado, se revela para o jogador. Na década de 80 em Taiwan, após o período de lei marcial conhecida como o terror branco, o país passou por um enorme boom econômico, com um enorme crescimento da indústria do entretenimento e da cultura popular. A qualidade de vida aumentou, mas ao mesmo tempo a descrição do sujeito que batalhou para conquistar tudo aquilo que tem cresceu nas mídias populares. Uma falsa meritocracia colocava pressão nas pessoas, fazendo com que a culpa de falharem em ter tudo o que sonhou caia inteiramente no indivíduo e não na sociedade ou no Estado. Portanto, muitas pessoas procuraram na época uma solução no sobrenatural, para tentar através desses poderes conquistar tudo o que queriam. Uma cega fé em uma fantasia. Nessa época, muitos cultos religiosos surgiram no país. Devotion fala justamente disso nesse exato período. Depois que a carreira de escritor não estava mais dando frutos para Feng Yu, as dificuldades econômicas da família fizeram com que Mei Xin se visse no meio do fogo cruzado do casal. Isso, somado à pressão enorme que os pais colocavam na filha para que ela se tornasse uma estrela como a mãe, fizeram com que ela tivesse constantes ataques de pânico e falta de ar. Na época, quem sofria de qualquer transtorno mental era marginalizado. Existia um preconceito enorme na sociedade. Por isso, o pai não aceita o diagnóstico de Mei Xin e decide desesperadamente recorrer a uma líder religiosa para curar a filha. Enquanto isso, Li Feng retorna à carreira de atriz e se afasta da família. São nesses momentos de conflitos pessoais que o jogo explora o surreal. A casa se transforma em um hospital e vemos a batalha interna de Feng Yu acontecer, enquanto flagramos o sofrimento da filha. Mei Xin se sente presa em casa sem nunca se recuperar. O jogo mostra isso em um minigame famoso em Taiwan com bolinha de gude e um labirinto, enquanto a boneca que representa Mei Xin está presa dentro de um guarda-roupas. O livro infantil que ela pede que o pai leia sempre se transforma em um jogo de plataforma 2D com traços culturais dos nativos da ilha de Formosa. Os origamis de tulipa, que representam o amor de Feng Yu pela filha, se espalham por salas e corredores. Li Feng é vista como um fantasma durante o jogo todo. Feng Yu se sente ameaçado como provedor da família pela esposa ter voltado para sua carreira de atriz e cantora e projeta-la como um monstro. Ela também não aceita a devoção cega que o marido tem pela líder religiosa e seus métodos de cura sobrenaturais. Esses métodos de cura vão se intensificando conforme a doença de Mei Xin não se resolve. Mas o importante é que o Feng nunca perca sua fé. Em Devotion, a religião apresentada é fictícia, misturando elementos ocidentais e orientais. Mas os impactos dentro e fora dessa história são bem reais. A liberdade econômica de Taiwan, após o período de lei marcial, fez com que muitos grupos religiosos se instalassem no país, entre eles a igreja católica e até a cientologia. A Tzu Chi, a maior instituição budista sem fins lucrativos de Taiwan, instalada em mais de 47 países, inclusive aqui no Brasil, é a maior dona de propriedades privadas de Taiwan. As arrecadações de hospitais, turismo e principalmente de doações não são transparentes. Apesar disso, ela tem trabalhos fundamentais de ajuda humanitária, educação, saúde e cuidados médicos ao redor do mundo. Ao final de 2013, existiam 12.083 templos, 3.323 igrejas, 1.984 fundações religiosas e 2.353 grupos religiosos civis, além de 27 religiões oficialmente reconhecidas em Taiwan. As organizações são isentas de impostos até uma certa taxa de arrecadações e, como sabemos, a busca pela fé cresceu muito nos anos 80. O problema é que muitas dessas organizações estão envolvidas em diversos escândalos de corrupção, como é o caso do Hu Lai Zong, liderado pelo mestre religioso e antigo dublê Miao Shang. Estima-se que as arrecadações dos mais de 90 mil membros só com a contribuição obrigatória ultrapassem os 10 milhões de reais por ano, quase 13 milhões por mês em doações diretas. Sem declarar e sem pagar impostos, muitos grupos religiosos deixam de serem investigados pela polícia por medo de serem taxados como perseguidores da liberdade religiosa em Taiwan. Essas questões não são exclusivas de lá, obviamente, e nem estou dizendo que crenças religiosas ao que todos os grupos religiosos são corruptos e manipuladores, mas isso está fortemente enraizado na cultura local de Taiwan. No final, Yu Feng encontra uma fita com relatos de outras vítimas dessa líder. Pessoas afirmando que fariam qualquer coisa para que os rituais funcionem, mas claro, eles nunca funcionam. Em seguida, descobrimos que Yu Feng realizou o mais extremo dos rituais, colocar a meixinha em uma banheira cheia de vinho e deixar ela trancada lá por sete dias seguidos. Claro que Meixin não sobrevive a esse ritual. No fim disso tudo, sinto que tive um pequeno vislumbre dos anos 80 em Taiwan. Pequenos itens que fizeram parte da vida de milhões de pessoas. Costumes, conceitos, maneirismos e diferenças culturais enormes, que incrementam e firmam Devotion como uma experiência além de um simples jogo de terror. Diversidade, seja onde e como for, é extremamente importante. Nossas culturas são diversas, tão distintas que conceitos inteiros podem ter significados muito diferentes. O corvo pode significar a morte para alguns ou a vida para outros. E essas grandes diferenças culturais devem ser não só preservadas como celebradas. Videogames não são exceção. Devotion mostra uma perspectiva única para uma história até comum, que só pôde existir graças às nossas grandes diferenças. Mas, infelizmente, você não pode comprar Devotion hoje em dia. O jogo desapareceu de todas as lojas para sempre por insultar o presidente da China, Ursinho Pooh, um ato de censura no mínimo assustador. Os nossos amigos do Jogabilidade entram mais a fundo nessa história e no vídeo maravilhoso que eles fizeram. Recomendo muito para quem quiser saber mais. Para quem quiser saber do período de terror branco em Taiwan e sobre Detention, outro jogo do mesmo estúdio de Devotion, tem o nosso vídeo detalhado sobre ele. Vai lá, e não esquece de apoiar o Nautilus para a gente continuar fazendo trabalhos assim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON